Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é essa obra de arte, essa verdadeira obra de arte chamada The Last Blade 2, que foi lançada para os arcades, para o Melgeo e também para o Dreamcast, que é o console que nós vamos jogar hoje direto do console real. Bom, essa versão desse game ficou espetacular, é uma cópia perfeita do arcade, tem como extras, para justificar uma versão que foi lançada para consoles, ela tem vários modos de jogo, ela tem algumas coisas a mais, mas graficamente é o mesmo jogo do arcade, sem tirar nem pôr. Estou falando isso porque algumas versões de jogos do Neo Geo, como King of Fight 98 e 99, foram lançadas para o Dreamcast com gráficos melhorados, com gráficos cenários, em 3D, com polígonos, que não é o caso dessa versão desse game. É uma cópia praticamente perfeita do arcade, tem toda a sua essência, a única exceção são os loads, que não tem como para onde correr disso aí, que é um jogo em CD, então não tinha como para onde correr. Bom, mas o jogo é excepcional e vale muito a pena conhecer, você já jogou esse game? Então vai conhecer ele hoje, vai conhecer ele aqui com o Tio hoje. Vamos lá então? Bom, a versão do Dreamcast, ela é chamada Final Edition, é uma versão mais completa possível que o Dreamcast recebeu. Vamos lá então? E aí temos os modos de jogo, como vocês estão vendo, né? Story, Training, Time Attack, Versus, e um tal do Hanafuda também aqui. Bom, mas vamos jogar direto no Story, que seria o modo arcade, que é o que nós vamos jogar até o final, vamos lá. E aí já estamos na tela de escolha dos personagens. Temos aí o Kaed, que é o principal personagem do jogo, e mais alguns outros aqui, temos todos os personagens da versão do arcade aqui no Dreamcast. Vamos jogar aqui com o Kaed. Bom, o jogo aqui tem 3 modos de jogo, né? Temos aqui o modo Power, né? Onde os golpes são mais fortes, porém tem menos combos. Tem o modo Speed, onde tem bastante combo, porém você tem menos força nos golpes. E tem aqui também esse modo, que é uma mistura dos dois. Eu costumo jogar no modo Speed, né? Que é o modo tipo Hellbound. Vamos lá? E aí já começamos, ó. Vamos lá, começou. Tentar encaixar uns combinhos aqui, porque a máquina não é fácil. É um jogo que ele começa até relativamente fácil, mas vai pegando uma dificuldade alta, rapidamente. Ah, esse jogo ele tem uma história bem curiosa, né? Esse game, ele se chama no Japão, é Gyakano Kenshi, e o que acontece? É uma produtora de anime, ela produziu um anime chamado Samurai X, né? Chamado Huro Niken Shin, no original, no japonês. E que foi completamente, descaradamente, baseado no Samurai Shodown, o jogo do Neo Geo, da SNK, né? A SNK entrou em inúmeros processos contra essa produtora desse anime, desse mangá, né? E acabou perdendo todos, né, cara? E pra se vingar, né, eles fizeram esse jogo aqui, o Last Blade, bem, bastante tempo depois, né? Que é praticamente inspirado em Huro Niken Shin, Samurai X. Praticamente um clone dele, né? Criado pela SNK. Então foi assim. A produtora criou um mangá, um personagem lá, né? O Huro Niken Shin, o Samurai X, inspirado no Samurai Shodown. E a SNK, pra se vingar, ela fez o jogo Last Blade, né? Que é a imitação do Huro Niken Shin. Ficou bem legal, né, cara? Ficou bem interessante essa disputa. Inclusive eu fiz um vídeo, né? Onde eu comentei sobre os jogos de luta exclusivos do Playstation. E eu falei sobre esse jogo, né? Esse não, na verdade, Last Blade 1, né? E tá lá nesse vídeo. Eu vou deixar no card e na descrição pra vocês visitarem depois esse vídeo. Dá uma conferida, que ficou bem mais detalhada ali, tá? E também pra conhecer esse vídeo. Caso você ainda não tenha visto. E aí já estamos na segunda luta. Vamos enfrentar o Zanstetsu. Que é um personagem aí, meio com síndrome de Raiden do Mortal Kombat. Ele usa esse chapéuzinho aí, de palha. E lembra bastante o personagem de Raiden, né? Do Samurai do Mortal Kombat. Já ia falar Samurai Shodown. Au! Tá vendo que ele dá pra ver, né? Pelo símbolo ali em cima da barra de especial. O modo de jogo que a máquina também tá jogando. Ela pode jogar com modos diferentes do seu, né? Ela pode jogar com o modo Power. Ou com o modo Speed, né? Ou com aquele outro modo que une os dois modos, né? Uma mistura dos dois. Tentar matar aquele com o especial. Dois sem pra frente aqui, ó. Com o A e B. Ele dá esse especial ali com... A espada dele vira um sabre de lua, né? Gigante. Ah, pegou. Moda, cara. Mas ali a máquina tá jogando com o mesmo modo da gente. O modo Speed também. Ou seja, baseado em combos, né? Cara, os gráficos desse jogo são sensacionais, cara. Os detalhes, cara. Os pequenos detalhes, né? Que fazem toda a diferença, né? Ficando tudo ali, né, cara? Muito bonito, cara. Essa é uma pintura, o jogo. Verdadeira pintura. Uma verdadeira obra de arte, esse jogo ali. Com certeza um dos jogos mais bonitos. De todo o Neljano. Da biblioteca do Neljano. Toma aí, o especial. Esse já é feito C pra trás, C pra frente com A e B. Bem legal. Essa chuva de raiz ali, que cai na cabeça do inimigo. Ah, e a gente vai tentando encaixar alguns combinhos. Basicamente, esse é o combo que eu mais faço no jogo. Au! Oi! De ralo! Muito maneiro. E essa transformação de cabelo, lembra um pouco dos Saiyajins, né? Do Dragon Ball. Vamos para o terceiro inimigo. A Akari. Ou Akari. Depende de como você chama ele, né? O jogo também faz uso, como vocês podem ver, quando os personagens se afastam um do outro, eles também tem o efeito de zoom in e zoom out, igual do Samurai Shodown, né? Toma! Que é bem legal, né? Esse efeito de zoom in e zoom out, né? Muito bacana. Confesso que esse jogo aqui eu joguei bastante também na versão do Playstation 1, e para mim é um dos melhores jogos de luta do Playstation 1, apesar do Playstation 1 não ser muito famoso pela qualidade dos jogos de luta. Olha, a mulher me deu um especial dela ali. Só acho que pegou mal ali, pegou um pouco. Pegou bem conseguido. Eita! Vários Hadouk na cara. Toma, tem um especial na cara também. Quase que ela me mata. Isso! Bom, porque ele encaixa tudo. Ai, é tipo um especial normal, é tipo esse especial desespero, mas não é não. Ah, tirou meu saber de luz, que desgraçado. Toma, morra! Maldita! Muito legal! E aí o personagem Washizuka, ele sempre me lembrou um pouco o estilo do Jubei do Samurai Shodown também. A base, né, é de ataque dele. E alguns golpes me lembram. Ah, pegou tudo agora! Muito bom! Ui! E esse cenário em chamas, né? Muito bonito! Pô, essa espadadinha rápida, né? Igual o Jubei! Podemos dar mole! Se a máquina... Se der mole pra máquina! Não teve pena a máquina, cara! Realmente eu dei mole agora! Pega! Isso! Pegou só parcialmente, né? Ah, e a máquina tá jogando no modo Power, né? Overpower ali! Ou seja, os golpes dela vão tirar muito sangue, muito mais do que os meus! Caraca! Só defesa e... Contra-ataque, né? Contra-ataque, né? Ah, me escapou, maluco! Caracoo! Miserável, cara! Queria dar continue. E já vamos para o nosso primeiro continue do dia. Tava demorando né? Vamos lá, já na quarta fase já vamos dar continue. Você também não odeia quando os combos erram, quando você erra o combo. Você bota um combo na sua cabeça e ele não sai. A máquina vem e te destrói. Cara! Mas a máquina não ta querendo. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah A máquina roubou, tirou tudo que eu tentei. Cara, eu acho que quando a Naka joga no modo power, geralmente ela rouba quando bota nesse modo power, eles arrancam muito sangue. Isso aceita cachorro! Só cara! Só defesa e cepadão na cara. Ele tá vendo isso! Toma cachorro desgraçado! Vou dar mole pra você mais não, desgraçado. Por que que o dele tira? Isso! Sem deixar roubar! Por que gente?! Vem! Agora ele não vem! Meu Deus! Meu Deus! Ele é na sorte agora! Que isso! O bicho tá vindo com sangue nos olhos! Tem mais um inimigo! Esse jogo tem que me concentrar um pouco mais do que o de costume, né? Ó, e o bicho grandão desse vem no modo power, cara! Sai pra quê, né? Pra roubar! Que que a máquina vai vir no modo power! Que que a máquina vai vir no modo power! Vai roubar tudo! Qual o tamanho do braço desgraçado, cara! Que que não sai mole! Meu Deus! Que que é isso, cara! Como arrancou tudo! Pô, monta um especialzinho só! Que que nada! Pegou! Pelo menos aceitou, né, os golpes aqui! Cara, eu pensei que fosse perder esse round, cara! Mas ainda não acabou a luta! Temos que ter cuidado! Cara, esse golpezinho que ele dá, cara, esse combo que termina com essa bãozada ali, não tá muito sangue, cara. Não, será que super arma? Pula os dois no alto, os dois apertam junto com o botão, mas a máquina ganha. Impressionante, cara, sempre assim. Matou, cara, pegou tudo, pegou concentrado, tava colado comigo, né. Concentrou o poder todinho ali. E agora esse homem com falcão aí, o Setsuna. Nossa, parece até o cenário de segunda guerra, só que é bem anterior a isso, né. Você vai todo destruído ali. Com certeza por alguma guerra aí. Foi, cara. Nossa. Nossa. Nesse cenário dá pra ver até os cachorros comendo uma carniça ali. Quero acreditar que não seja o corpo de alguém. Hahahaha. Nossa, mãe. Foi. Imagina o chão, Otávio. Nossa. O que será, né. Só eu de bobo jogando aqui no modo Speed aqui pra fazer Combine neles. Ah. Não, desgraçado. Isso. Nossa. Maldade no coração que ele tava ali, mano. Sentia a maldade dele toda ali. Impressionante, hein. Caraca. Caraca. Sempre ele bate no chão, cara. Sempre ele dá um golpezinho pra pegar no chão ali. Acabar de trucidar ali o que sobrou de mim. Ó. Sempre. Derruba, facadão e bucho no chão. Caraca, mano. Que já foi o cenário todo. A técnica dele é essa. Me derrubar e facadão e bucho no chão. Feio. Nem pra perto. Nem sangue na defesa, cara. Não bate no chão, não. Isso. Tem um restinho de sangue, cara. Caraca, ele conseguiu me matar, cara. Bicho não tinha mais sangue, cara. Miserável, cara. Meu Deus do céu. Que bicho roubado, cara. Eu vou resistir a tentação de diminuir a energia do inimigo, cara. Só não vou continuar. Vou resistir a isso. Vou resistir a isso. Isso. Pegar tudo. Caraca. Tem uns golpes que são rogento, cara. Miserável, cara. Vamos lá. Sabe que se derrubar, ó. Facada no bucho no chão. Meu Deus. Ó. Pegou tudo já, mano. Facada não, cara. Para, está me derrubando. O que é isso? Aceita. Aceita uma vez pro meu irmão de Deus. Ua, mano. Eu matei na sorte. A sorte é que pegou aquele sabre de luz ali. É como a sangue dele. O jogo está roubado, mas a gente vai chegar lá. Tenho certeza. Não consegui virar. Ui. Dora quando pega o Rory depois do Rory, cara. Que maluco. Nossa. Esse Rory desse cara. Fazer uma lua. Sinistro demais, cara. Nossa, mãe. Não. Não. Para de roubar, desgraçado. Pegou, meu. Nem eu acreditei que posso pegar. Pegou o especial do sabre de luz do Darth Vader ali, do Luke Skywalker. Não. Vai pegar? De começo assim? De coisa no vento? Vai, né, tio John? Ahahahahahahah. Toque! Uou! Vai me bater. Nossa, sabia que ele ia me bater, cara. Ia sair caro aquele combo ali. Até que eu estou dando um pouquinho de sorte nele, cara. Esse cara não costuma dar tanta sorte assim não, de pegar as coisas nele. Nossa. Pegou, pulou, já era. Pulou, vai pegar. Não tem defesa aérea. Pô, páreo! Eu já nem me lembrava, tinha algum tempo que eu não jogava esse jogo, né? Esse cara era o último chefe? Nem sei, cara. Acho que não, né? Acho que ainda tem mais um. E agora o chefão final. Caraca. Agora babou, o cara está ali com as enxagens. As gemas do infinito ali na mão. A gente vai tentar o Thanos. O cara parece meio índio, né Pera? Pelo menos ele está jogando no modo Speed, né? Talvez eu tenha alguma chance. Enquanto os caras que estavam jogando no modo Speed. Power, eu não tive a menor chance. Apenas. Nunca pega. Não sei porque eu ainda tento. Caraca, está feio da morte ali, cara. Matou! Matou o Koryu! Parece meio índio né? A máscara com um chefe, umas penas ali... Não vai vir não! Foi! Pegou primeiro que o dele, nem acredito! Ele ficou se afastando, cara! Uou! Isso! Isso é que é o especial, mano! De vez em quando ele saca, ele é tipo um arco e flecha ali, já manjei a malandragem dele já! Tchau, bebê! Com dois continues, mas valeu né? E aí conseguimos zerar o game aí! Last Blade 2 E com o final do game né? Como sempre eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham curtido essa gameplay Se você gostou, claro, já sabe! Você não é bobo né? Deixa o seu like! Para ajudar o canal né? Porque o like ajuda demais o nosso canal né? Ajuda a fazer com que o Youtube divulgue o nosso vídeo para outras pessoas né? E se você não está inscrito e gostou desse conteúdo né cara? Também não esqueça de se inscrever, para também não perder mais os nossos vídeos né? Agradeço também a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui né? E peço também a todos vocês que não deixem de comentar, de dizer aí né, pra gente Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série tá ok? E aí vamos terminando de ver esse final O cara vai dar uma flash ali no Eclipse cara! Olha só! Não dá pra entender absolutamente nada da história Porque tá tudo em japonês e eu não sei absolutamente nada de japonês Se fosse inglês eu entenderia Mas em japonês fica muito difícil né? Mas é um belo final, a artwork né? O desenho né? Os traços são muito bem feitos São muito bonitos O jogo é todo É todo totalmente bem feito né? O jogo é muito bonito Bom e aí sim, agora ele terminou Vou me despedindo de vocês Agradeço a todos que assistiram até aqui Um grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo Tchau 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 tchau